O que que é isso? Você tá achando o que? Que eu trabalho pra bancar você e a sua filha? É que eu queria pedir uma coisa pra você. Você tem 20 reais pra eu me emprestar? Sabe aquele dia que ela veio fazer minha sobrancelha e pediu 20 reais pra mim? Até hoje não ia ser. Eu tô precisando de um dia emprestado, sabe? Nossa, mas é caro, né, Ana? Mas eu vou ver lá dentro se eu tenho, se eu tiver. E ela precisava de... Ela disse que a filha dela... Eu emprestei 200 reais. 200 reais, mãe? Você tá emprestando pra mim 800 reais. O quê? Eu gosto demais, Ana, mas ela não paga, nunca pagou uma sobrancelha. Com você, se você consegue emprestar seu nome pra mim, porque o meu você sabe que tá cheio de belazinha, né? Ela vai me pagar, você vai ver se ela não vai. Ela vai me pagar. Tá bom. Nem cobra ela, porque você vai perder tempo, porque ela não vai te pagar nunca. Nossa, amei a sobrancelha. Ai, fico feliz. Olha, só você mesmo pra deixá-la do jeitinho que eu gosto. Você vai muito longe com o seu trabalho, você vai ver. Ai, obrigada, obrigada. Amiga, vamos lá, que tem uma cliente agora, já deve estar chegando já, viu? Ah, tá, mas olha, antes de ir, é que eu queria pedir uma coisa pra você. Você não tem 20 reais pra mim emprestar? Nossa, mas 20 reais pra quê? Ah, é porque a minha filha tá com vontade de comer umas bolachinhas, sabe? Eu ando meio apertada esses dias. Se você me emprestar, aí eu pago junto com a sobrancelha. Ah, pode ser. Eu tô com um dinheirinho aqui que eu tava já, ó, 20 reais mesmo. Ai, que bom. Que a minha outra cliente pagou. E aí faz isso, então a hora que você for pagar a sobrancelha, já me devolve. Ainda mais pra Lana, eu gosto tanto dela. Ah, então, né? Vai lá, pode comprar uma bolachinha, tá? Obrigada. Tá com Deus, tá bom? Eu amo vocês, vai lá. Amém. Misericórdia. Ela vem e faz a sobrancelha todo dia, não paga ainda, pega dinheiro emprestado. Ai, Ana, viu? Ai, ai, mãe, tô cansada hoje, viu? Trabalhou muito? Nossa, meu Deus, uma cliente atrás da outra. Ai, que bom, né? Era a Ana que tava aqui? É, era ela que tava aí. Nossa, que pena, eu tava no banheiro, saí, ela já tinha ido embora. Gosto dela. Ai, mãe, eu vou lá. Ela vê aqui, o único problema dela, eu gosto demais da Ana, mas ela não paga, nunca pagou uma sobrancelha. Não acredito. E ainda pediu dinheiro emprestado hoje. Ai, olha, eu vou te falar, as pessoas não sabem respeitar o trabalho da gente. Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro, mas enfim, né? Mas ela não pagou o teu serviço. Pegou dinheiro emprestado. E depois pediu emprestado. Mas você emprestou? Ah, eu emprestei, né, mãe? Fiquei com dó porque ela falou que a Ana tava com vontade de comer bolachinha. Ah, minha filha, tem dó, né? Mas eu vou lá, ó. Minha outra cliente chegou, vou lá, tá, mãe? Vai lá. Beijo. Beijo. A minha filha com esse coração dela, ela não vai pra frente não, coitada. Ai, Ana, que legal, tô tão feliz que você tá aqui. Gosto muito de você, viu? Tô muito contente de poder conversar com a senhora também e relembrar, né, um pouquinho da nossa infância, minha e da Tamara, né? É verdade, vocês sempre foram amigas, né? Sempre, sempre, sempre. É verdade. Então, eu queria falar com ela, mas ela tá em atendimento, né? Tá. Ah, mas acho que eu vou falar com a senhora mesmo, quem sabe a senhora pode me ajudar. Tá aí. Olha, é que minha filha, ela pegou piolho na escola. Não acredito. Dona Elza, do céu. E olha o cabelo daquela menina. Eu não tô dando conta de limpar. O dia que eu consigo limpar tudo a cabeça dela, ela vai pra escola e ela volta já infestada de novo. Meu Deus. E assim, não dá pra proibir ela de ficar brincando com os coleguinhas por causa disso. Mas é normal, né? Na escola, na idade dela, pega mesmo. Ai, nossa, Dona Elza, tá difícil. E eu queria comprar um aparelho, sabe? É o sugador de piolhos e lêndia. Que legal, menina. Na época das minhas filhas pequenas, não tinha esse aparelho. É, Dona Elza, agora as coisas estão bem modernas. Nossa, que bom. Mas, e você sabe o valor desse aparelho? É muito caro? Não, imagina, Dona Elza, é baratinho. Eu fiquei pesquisando, sabe? Nossa, uns quatro dias pesquisando pra achar o vendedor que tem o precinho mais em conta. E eu consegui encontrar o mais em conta. É 200 reais. Nossa, mas é caro, né, Ana? Mas, eu vou ver lá dentro se eu tenho. Se eu tiver, eu te empresto, sim. Tá? Ai, tá bom, Dona Elza. Se a senhora tiver, vai me ajudar muito. Porque, olha, eu vou falar pra senhora. A Lana tá sofrendo com piolho, viu? Tá sofrendo bastante. Eu fico morrendo de dó. Então, se eu tenho aparelhinho, todo dia eu passo aparelhinho na cabeça dela. E ela fica, sabe, dorme tranquila, sem ficar coçando toda hora, né? Tadinha. Mas se a senhora vai ver, então, se tem, eu vou aguardar a senhora ver. Eu vou entrar lá e vou dar uma olhada e já te falo se eu tenho. Ah, tá bom? Tá bom, então. Ai, tomara que ela tenha. Tomara que ela tenha. Então, Ana, eu olhei e não tenho dinheiro em casa. É complicado, né? Ai, que pena, Dona Elza. Não, mas eu tenho na conta. Não tem problema. Você vai, você indo agora, você já me manda a sua chave? Ah, tá bom. Que eu faço um pix pra você. Ah, então já vou mandar. Pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Então, vou mandar. Olha, esse daqui é esse banco, tá? Ah, então tá. Olha, já enviei pra senhora, então. Jóia? Beleza. Então tá, Dona Elza. Eu faço um pix pra você já já. Você já pode passar já em algum lugar e comprar. Então tá bom. Tá bom? Eu já vou pedir pra entregar lá em casa. Então tá bom. Vai lá. Ó, manda um abração pra Tamara e fala pra ela que eu não aguardei, porque eu acho que o atendimento dela ainda vai demorar. Ah, tá jóia. Pode deixar que eu falo sim. Tá, tchau, Dona Elza. Tchau, vai com Deus. Tchau, Júlia. Ai, meu Deus. Nossa, hoje o dia foi puxado, viu? Oi, mãe. Oi, filha. E aí? Nem tive direito hoje. Ai, nossa, tá corrido. Graças a Deus, né? Com bastante cliente. Nossa, menina, a Ana acabou de sair daqui faz uns cinco minutos. Nossa, mas eu não sabia que ela ia vir. Ela não me falou nada. Não, não. Mas ela veio fazer o quê? Ela veio porque ela precisava de... Precisava de... Ela disse que a filha dela pegou piolho. E aí ela precisava de dinheiro pra comprar um sugador de piolho. Eu nunca nem conheço esse aparelho. É lógico que eu também não conheço. Provavelmente ela inventou isso de alguma coisa, sei lá. E o que você fez? Ah, filha, emprestei. Duzentos reais. Duzentos reais, mãe? Quando eu tinha piolho, quando eu era pequena, você comprava um shampoo que um homem lá da esquina fazia, pagava vinte reais. Ô, filha, mas os tempos mudaram, né? Hoje tem esse sugador. Se é mais fácil, é. Nossa, mãe. Faz ela bem. É mais fácil. Vou te dar uma dica, tá? Esquece os duzentos reais. Nem cobra ela, porque você vai perder tempo, porque ela não vai te pagar nunca. Sabe aquele dia que ela veio fazer minha sobrancelha e pediu vinte reais pra mim? Até hoje eu não recebi. Pelo amor de Deus. Quem sabe? Deus faz um milagre e ela me paga. Alô, Ana? Ana, eu não vou esperar mais. Você tá trazendo meu dinheiro hoje? Então tá certo. Mas se já tá vindo? Então tá bom. Vou te esperar no portão, Ana. Tá? Já tô descendo pro portão e vou te esperar lá. Tá bom. Tchau. Nossa, mãe. O que que é isso que aconteceu? Que você tá tão nervosa assim no telefone? Não tô falando com a Ana. Comigo as coisas não funcionam desse jeito. Mas ela vai me pagar. Você vai ver se ela não vai. Ela vai me pagar. Tá bom. Eu duvido que ela paga. Duzentos reais pra mim é muito dinheiro. É, mas pra mim também é. Só que ela não paga, mãe. Eu ela vai pagar. Você foi boba de ter pagado. De ter emprestado. Eu ela vai pagar. Vai ver se não vai. Eu vou ir pro meu quarto, tá? Ó. Tá gritando lá. Já chegou. Tá vendo? Pode ir lá receber ela. Eu vou deitar, não vou nem ir lá. Vou falar que você tá atendendo, tá? Pode falar que eu tô no quarto. Pode falar pra ela. Tá bom. Dona Elza. Nossa, que frio. Dona Elza. Oi, dona Elza. Oi, é você? Eu vim falar pra senhora que eu já fiz o pix na conta da senhora, tá? Eu pedi um dinheirinho emprestado pra uma amiga e eu fiz o pix pra senhora. Ah, você fez? Vou olhar aqui pra ver se caiu, tá? Ó, eu vou até mandar o comprovante pra senhora agora, ó. Aqui, ó. Ó, já enviei o comprovante aí pra senhora. Aqui, ó. Ah, tá. Tá bom? Beleza, caiu aqui. Caiu? Então tá bom. Caiu. E a Tamara, dona Elza, ela tá aí? Tá lá no quarto. Ai, eu tô precisando falar com ela. Posso entrar pra falar com ela? Pode, fica à vontade. Tá bom, dá licença. Entra. Oi, amiga. Tudo bem? Ana, tudo. Nossa, olha, eu preciso muito falar com você. Sabe o que que é, Tamara? É que eu tô precisando de um dinheiro emprestado, sabe? Eu sei que você é minha amiga e nunca negou nada pra mim. Eu queria ver com você se não tem a possibilidade de você estar emprestando pra mim 800 reais. O quê? É porque eu tô, nossa, tô numa dificuldade muito grande em casa e eu preciso ir no mercado fazer compras. Sabe que eu tenho as crianças. Você sabe com o que eu trabalho? Eu trabalho fazendo sobrancelha. Eu sei. Eu ganho uma miséria no mês. Como que você ganha me pedir 800 reais? Tamara, me fala assim, olha, é até pecado você falar desse jeito, sabia? Um trabalho tão abençoado, você ganha tão bem. É, um trabalho abençoado, mas eu não tenho dinheiro sobrando pra te emprestar 800 reais. 800 reais pra mim é muito dinheiro. Pra mim também é, mas eu sei que você tem mais condições que eu não posso te emprestar. Tá, Ana, mas é o seguinte, eu não posso te emprestar. Eu sinto muito, eu já te ajudei. Antigamente você pedia 10, 20, 30, 50. E aí eu ia te emprestando. Sempre fiz sua sobrancelha. Você há de convir comigo que você nunca pagou todos esses anos que eu faço. E eu faço de bom coração, porque eu gosto de você mesmo, você falando que depois vai pagar e eu sabendo que não vai. Mas 800 reais é muito dinheiro. É, eu entendo. Eu sei que é muito dinheiro, porque pra mim já é muito dinheiro, né? Mas assim, já que você não pode me emprestar o dinheiro porque você não tem, faz o seguinte. Aqui no mercadinho lá perto de casa, é um mercadinho assim que vende as coisas muito em conta, muito barato. Ah, que bom, que bom que é barato, né? Eu tenho um curso pra fazer agora há pouco online. O que mais que você queria? Então, é que lá é muito barato e eles estão, sabe, oferecendo cartão pras pessoas, tipo cartão de crédito, sabe? E aí eu queria ver com você se você consegue emprestar seu nome pra mim. Porque o meu você sabe que tá cheio de B.O.zinho, né? Não dá pra mim usar. O meu nome? Você quer que eu te empreste o meu nome? Mas é isso mesmo. Porque você me emprestando o seu nome, eu consigo fazer o cartão e aí eu não vou precisar mais pedir dinheiro pra você. Porque aí eu só vou usando o cartão e depois eu vou pagando as faturas, né? Ah, tá. Você não pagou eu, mas você vai pagar as faturas do cartão. Ah, não. Você vai me desculpar. Como eu te disse, sabe? Eu tenho um curso agora, vou fazer um curso online. Eu amo a sua amizade, eu amo você. A gente tem uma amizade de mais de 15 anos. Eu lembro de tudo que a gente viveu juntas e em consideração a isso eu te ajudei o tanto que eu pude. Mas a partir de agora eu vou te pedir um favor. Só vai na minha casa se for pra gente conversar. Pra pedir dinheiro, acabou. Acabou porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro pra esbanjar e ficar te emprestando assim. Que que é isso? Você tá achando o quê? Que eu trabalho pra bancar você e a sua filha? Você tem pensão, você tem que arrumar um emprego, faz um bico. Ah, eu tô procurando emprego. Eu já te falei um monte de vezes, faz curso de sobrancelha, começa a fazer, mas não, tudo você te pergunta. Ah, mas é que eu não tenho dom. Ana, não é que não tenho dom, não existe isso de ter dom, é força de vontade. Força de vontade, querer trabalhar. Quem quer trabalhar, tem trabalho onde tem. Tem um monte de lugar pra você arrumar serviço, tá? Não é assim não, não é assim não. Se você não trabalha... Você fala isso porque você trabalha no seu negócio. Porque eu corri atrás, enquanto você ficava deitada no seu sofá, assistindo sessão da tarde, eu tava fazendo curso. Tamara, se vai me emprestar, não vai. Eu não vou te emprestar. E olha, eu gosto de você, gosto da sua amizade. Mas eu quero você aqui, se for, pra conversar. Pegar dinheiro, acabou. Tá bom, Tamara, tá bom. Tá bom mesmo. Acabou, eu não vou mais emprestar. Meu Deus do céu, agora eu vi. Vocês acham que eu tô errada? Ela só vinha aqui pra pedir dinheiro emprestado, nunca me pagou um real. Comenta aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar.